Boa noite, boa noite, grande Marcão, Marcos Araújo, treiner, como vai você, Marcão? Mateuzinho já tá na área, já tá na parada, daqui a pouquinho eu chamo você, tá, Mateus? Vamos aguardar mais alguns minutos aí para o pessoal entrando e a gente inicia daqui a pouco, tá bom? E se você puder, Mateus, clica aí no aviãozinho e envia para os teus amigos aí, cara, para eles acompanharem a live, tá bom? Clica aí no aviãozinho, chama algumas pessoas, o Sandro Gomes entrou também, eu vou mandar o convite aqui para alguns amigos, para que eles possam acompanhar também a nossa live. Hoje um pouco gripado por aqui, deixa eu chamar aqui algumas pessoas, com esse stack aqui. Vamos que vamos. Boa noite, Sandro Gomes, grande Marcão, o homem da alta hipnose, o fera da hipnose aqui, marcando presença aqui com o amigo. Obrigado, Marcão, pela tua presença. Grande Sandro Gomes. Vamos aguardar mais alguns instantes. O Mateuzinho, daqui a pouco eu te chamo, viu, cara? Manda aí, clica no aviãozinho aí e manda para os amigos. Viu, Sandro? Você também, Sandro. Se vocês conhecem aí pessoas que estão sofrendo aí com a questão do desemprego nessa pandemia, eu peço que mande esse convite para aquelas pessoas que você conhece que está pensando em buscar um novo rumo profissional. O mercado de manutenção de celulares é um mercado extremamente interessante. Então, clica aí no aviãozinho e envie para os seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho da manutenção dos celulares. E hoje, vamos bater um papo com o Mateus. Não é, Mateus? Isso. Então, vamos lá. Por favor, convidem os seus amigos. E hoje é o quarto episódio da série Casos de Sucesso. Profissão técnico de celulares. Nesse quarto episódio, vou conversar com o Mateus, que participou do curso lá em Ribeirão Preto. A Daniela de Pirapauzinho, amiga nossa, entrou. Obrigado, Dani, pela presença. Áureo Campos. Grande Áureo, tudo bem? Seja bem-vindo, Áureo, ao nosso quarto episódio. Profissão técnico de celulares. Deixa aqui mais um minutinho e nós vamos começar o nosso bate-papo. Tive que pôr o fone de ouvido aqui, que estava com eco. Nós já vamos começar. Então, mais uma vez, peço que vocês encaminhem aí essa live que está começando para os seus amigos, para aqueles que estão buscando um novo rumo profissional. Minha mãe acabou de entrar direto de Pirapauzinho. Augusto também entrou. Seja bem-vindo, Augusto. Seja bem-vindo. Minha mãe Juraci, lá de Pirapauzinho. A Dani também lá de Pirapauzinho. É, essa gripe está tranquila, cara. Tranquila, tranquila. Vamos lá. São sete horas e quatro minutos. Deixa... Deixa eu... Deixa eu me chamar aqui o... Vamos lá. Convidei aqui o menino. A luz está muito ruim. O que é que acende? Boa noite, Matheus. Tudo bem, jovem? Opa, boa noite. Tudo bem. E aí, como é que está? Estou bem, graças a Deus. Melhor agora em falar com você, cara. É uma... É uma alegria falar com você, cara. Você é um... Eu digo... Eu sempre falo com o Leandro, né? Com o professor Leandro, que você é um... É um caso de sucesso, cara. Eu fico muito feliz aí. Você, jovenzinho, né? E... Envolvido aí com a manutenção de celulares. Fez o curso com a gente. E antes de passar a palavra pra você, pra você fazer a tua apresentação, deixa eu dar boas-vindas aqui. O Jeremias acabou de entrar. E aí, Jeremias, tudo bem? Jeremias também. O Sandro participaram aí semana passada. Lembrando que essa é a quarta live e amanhã vai ser a última live. Na verdade, sexta-feira. Era pra ser a quarta live, mas o... O Saulo teve alguns problemas e não pôde participar, mas nós reagendamos pra amanhã. Então amanhã será a última live desta série, né? Casos de Sucesso, Profissão Técnico de Celulares. Obrigado, viu? Por aceitar o convite. E eu quero que você faça a sua apresentação, fala o teu nome, a tua idade, a cidade que você mora, e que ano que você fez o curso. Se você montou uma loja pra você, se você está trabalhando em casa, tá bom? Seja bem-vindo, Júlia. Se você quiser fazer uma pergunta, eu respondendo, acho que é mais fácil. Ah, é? Então vai lá, cara. Fala aí o teu nome e a tua cidade, cara. Onde é que você mora? Meu nome é Matheus, eu sou de... Não, eu não sei se eu não está direito. Meu nome é Matheus Sock, tenho 17 anos, sou mais conhecido... É, não sei se eu sou de Ribeirão, porque eu sou do interior. Sim. E fiz o curso em 2018, fiz na Milênio, uma das melhores empresas de curso do Brasil, sem dúvidas. E eu gostei muito da área de lá, pretendo continuar. Um ótimo professor, o Leandro. Legal, legal. O que mais? Deixa eu ter esquecido. Eu vou deixar que eu... Você está um pouco nervoso ou não? Relaxa, relaxa. Relaxa. Eu vou fazer perguntas para você e você vai respondendo. E tranquilo. Marcos Ariente, grande amigo, entrou também aí, Marcos. Prazer em receber você aqui. O Marcos está todo empolgado aí com a área de manutenção dos celulares. A Isabela também acabou de entrar. Seja bem-vindo, Isabela. Para quem está chegando agora, esse é o Matheus, fez o curso com a gente lá em Ribeirão Preto. Quando que você faz 18 anos, Matheus? Está 14 e do tempo. Está pertinho. Ah, vai ter um churrasco aí, muita festa. Essa clareira é difícil. Mas como eu falei, você, Matheus, é um caso de sucesso. Porque, e assim, eu converso muito com o professor Leandro, você é de admirar, cara. Porque hoje, quando a gente olha para a galera da tua idade aí, quem está online sabe disso. Que nós temos uma galera aí, um grupo de adolescentes que, infelizmente, não querem nada com nada, cara. E quando eu vi você lá em Ribeirão Preto, com 16 anos, participando do curso, foi uma alegria, né? Foi uma alegria de ver você, todo empolgado, todo dedicado, né? E diz para nós uma coisa. Quando você foi fazer o curso, você já consertava computadores, não era isso? Não é o caso. Eu metia com algumas coisas ali, mas não tanto assim. Não vivia disso, né? E fala para nós aí, o que que você com 16 anos, o que que despertou em você, há dois anos atrás, a fazer um curso? Porque tem muita meninada da tua idade que só quer saber, cara, de beber, de fumar, de dançar, de farra, de mulherada. Você fala em estudar, a molecada não quer. Muitos não querem saber. Não querem. E o que que despertou em você, com 16 anos, fazer um curso de manutenção celular? O que que passava na cabeça daquele menino há dois anos atrás, cara? Partilha aí com a gente. Ah, eu sempre gostei de tecnologia, computador, celular. Sempre achei interessante. Tudo, até por dentro, por fora, por fora, contra o interno. E eu sempre gostei dessa área. Eu pretendo fazer até algumas pra frente também. Sim. Acho muito interessante essa área de tecnologia, porque no futuro isso é fundamental. Sim. Tá. E quando você fez uma coisa que é importante que eu sei, você que pesquisou sozinho, você falou com o teu pai, o teu pai pesquisou. Como que foi? Ah, no começo, eu comecei com a minha mãe. Aí minha mãe, minha mãe sempre me apoia. Meu pai, eu não conversei com ele ainda tanto sobre isso. Mas foi assim que a minha mãe, minha mãe me apoiou do começo ao fim, me apoia até hoje. E ela que me deu total estrutura. Ela e minha madrinha filmaram e me apoiaram. Legal. Que maravilha. Então você teve o apoio da mãe e da madrinha, né? Isso é legal. Me lembro que na época foi o teu pai que te levou, inclusive, né? O teu pai que te levou. E é bom você falar disso, do apoio da mãe, da madrinha. Você que tá online, você que tá assistindo essa live ao vivo, você que tá vendo a gravação, porque essa live vai ficar gravada, se você tem algum adolescente, manda essa live, faz o convite, manda essa live pra algum adolescente que você conhece, o teu filho, o teu neto, o teu sobrinho. Se você tem algum pai aí, alguma mãe que, de repente, o filho tá meio perdido no aspecto, não sabe o que vai fazer profissionalmente, encaminhe essa live, esse bate-papo com o Matheus vai ser maravilhoso, hein? Pra abrir os olhos dos adolescentes, ele é um caso de sucesso, né? Inclusive, as três lives que falamos semana passada, as pessoas que participaram falavam muito do apoio da esposa, o apoio da família, e você não é diferente, né, cara? Você teve o apoio da mãe, você teve o apoio da madrinha, do seu pai que te levou, e diz uma coisa, quando acabou o curso, você voltou pra casa, decidido a ganhar dinheiro com isso, você não tinha ferramentas, né? Como é que foi? Você tinha um dinheirinho guardado, seu pai que comprou pra você as ferramentas, como é que foi, por exemplo, o processo de aquisição de ferramentas? Você comprou tudo de uma vez, você foi comprando aos poucos, você se lembra como que foi? Lembro. Opa. Foi tipo assim, eu acabei o curso, aí eu pesquisava muito o preço. Sim. Pesquisava preço, em Ribeirão, São Paulo, São Paulo. Aí minha mãe acabou que acabou comprando tudo pra mim de uma vez, mas demorou uns dois meses, mais ou menos, pra juntar, pra comprar. Sim. Aí a gente comprou São Paulo, que sai mais em conta, e comprou tudo lá. Comprou tudo lá. Comprou tudo lá. É, inclusive, eu postei semana passada um vídeo teu, você lembra o vídeo que você gravou pra gente? Fazia o quê? Eu me lembro que você fez o curso em agosto de 2018. Eu me lembro. Foi dia... Dia 12. Dia 12. 12, 13, 14. de agosto de 2018, você fez o curso e três meses depois, acho que foi três ou quatro meses, você gravou aquele vídeo na tua bancada com certificado na parede. Cara, você não sabe como foi muito legal a gente, eu, Leandro, ver tudo isso, sabe? Legal. Tem lá no quarto, então tem, depois dá uma olhadinha lá no vídeo que ele gravou depoimento na época. Todo tímido, né? Hoje você tá menos tímido, né? Hoje você tá mais sem vergonha, né, cara? Meio tímido ainda, mas não tá... tá com menos vergonha em relação a dois anos atrás. Vai passando o tempo. Na época, quando você fez o curso, sua mãe foi lá, comprou, o que que seus amigos falavam, cara? Os amigos te apoiavam, a molecada criticava, falava que isso era bobagem, que não tinha nada a ver, que você não ia ganhar dinheiro com isso, que você teve o apoio dos pais, da família, mas como que foi os amigos, a molecada da tua idade de 16 anos? Como é que foi a relação com eles? Foi tranquilo, eu nunca, eu acho que nunca ninguém falou nada de mal, sempre me apoiaram, muito difícil alguém falar, acho que nunca chegou alguém falar eu estar romano, muito difícil. Eu perguntava, até eles perguntavam o preço também, etc. E como é que você, eu vou perguntar, porque muita gente está aqui, e tem dúvidas sobre ferramentas, no teu caso, você, graças a Deus, teve a mãe, a família, que acabou comprando as ferramentas para você. E claro, às vezes a pessoa está aqui assistindo a live e fala, poxa, eu tenho que ter todo o dinheiro para comprar todas as ferramentas, não existe um kit básico que você pode começar para dar o pontapé inicial, e que aí depois quem quiser bater um papo comigo no direct, pode me chamar no direct ou no whatsapp, que a gente pode trocar ideia sobre a questão de ferramenta. Agora uma questão que muita gente fica pensando também é o seguinte, os primeiros clientes, um menino de 16 anos com uma bancada no quarto para consertar celulares. Como é que você começou com a tua clientela? Porque muita gente fica assistindo e fala, como é que eu começo? Onde é que eu atendo? Como é que as pessoas vão saber que eu estou consertando? Como é que você fez e como é que você faz até hoje, Matheus, para conseguir seus clientes, cara? Ah, no começo eu comecei a trabalhar em casa, aí tipo assim, eu comecei com um preço não tão alto para chamar mais a clientela. Um preço meio que razoável. Nisso as pessoas começaram a gostar e começaram a vir atrás de mim. De uma foi para a outra, foi para a outra e começou a vir bastante gente. Sim. E eu procurava fazer um serviço bom, não colocar coisa ruim, colocar um negócio certo, não ir fazer um preço razoável no começo para ajudar as pessoas, ajudar eu também. E isso começou a vir muita gente atrás. E muita gente elogia também o serviço, fala que é ótimo. Mas assim, tipo, falta um lugar na rua para montar, que iria muito mais. Sim. Porque em casa tem gente que não tem tanta confiança. Mas em relação à minha idade, ninguém nunca falou nada sobre, tipo, será que vai arrumar mesmo? Ninguém nunca falou. Mas o que falta é mesmo é o lugar, porque em casa é meio... Tem suas limitações, né? Só que é o seguinte, você está estudando, né? Como é que você está com a escola? Estou no terceiro colegial, Deus que já terminou esse ano, está tudo parado. Sim. Mas está indo bem, graças a Deus. Então você estuda no período da manhã, é isso ou a noite? De manhã. Manhã, e faz a tua manutenção aí, aproveita o tempo para estudar e também para ganhar dinheiro consertando os celulares, né? Isso é muito bom você falar, porque muita gente fala assim, pô, eu quero começar a ganhar dinheiro com a manutenção dos celulares, pô, eu tenho uma grana aqui para poder comprar as ferramentas, mas eu não sei como começar. E a melhor forma é essa, né, Matheus? É o boca a boca, né, cara? É as indicações, não é isso? Porque, por exemplo, onde que eu consigo o cliente? Poxa, a Anatel diz que a cada 100 habitantes tem 106 aparelhos. Então, nas cidades existe mais aparelhos do que pessoas. Então, para você que está assistindo, se você está, se você frequenta uma academia, poxa, esses seus amigos, esses seus colegas que frequentam a academia, né, Matheus? são possíveis clientes, porque a maioria das suas pessoas tem celular, cara. Se você vai na tua igreja, se você é um frequentador da igreja, se você tem, participa de pastorais e movimentos, se você participa da igreja, ali os teus amigos de igreja, os colegas de igreja, de caminhada, são possíveis clientes. Os seus colegas, os seus amigos são possíveis clientes, os seus vizinhos são possíveis clientes, os seus familiares, é toda uma clientela e é o que você falou, né, Matheus? Você começa a fazer um trabalho com qualidade, um vai indicando para o outro, vai indicando, vai indicando, vai indicando e a coisa vai acontecendo. Você usa as redes sociais para fazer divulgação ou não? Uso. É, que tipo de... Como que você faz a divulgação nas redes sociais? Agora eu dei uma parada de fazer, mas antigamente eu fazia bastante. É? Por que você deu uma parada? Ah, porque eu não tinha tanta atração aqui na minha cidade e fazer um tipo de serviço desse. Entendi. Como rodava muito o comentário de arrumar o celular, acabei cuidando da maneira errada. Entendi. Eu comecei a fazer, montar, mas a fazer bastante no Facebook. No Facebook tem até hoje. Tem até hoje, né? Tem. E quando você começou com a manutenção dos celulares, você falou aí das ferramentas, como que foi o processo, do incentivo dos seus pais, inclusive minha mãe, a dona Jura se está online. E a minha mãe, eu me lembro, Matheus, que minha mãe, eu estou com 44 anos, daqui a uns dias eu vou bater 45 anos. E eu me lembro que eu era adolescente. Naquela época, quando começou a surgir os cursos de informática, eu me lembro que minha mãe me disse, filho, vai fazer um curso de informática, porque usar o computador é uma profissão do futuro. Minha mãe, dona Jura C, que está online, ela me incentivou naquela época em fazer um curso de informática porque seria a profissão do futuro. E eu segui os conselhos da minha mãe. Obrigado, viu, minha mãe? Segui o teu conselho e vivo da área de tecnologia até hoje, pelo teu incentivo. Então, deixo aqui minha gratidão, viu, dona Jura C, pelo teu incentivo na época e pelo teu apoio. Você que está aqui nessa live, se você está gostando do bate-papo com o Matheusinho, esse jovem de 16 anos, clica aí no coraçãozinho. Ele quer ver o coração subindo, com 17. Aperta o coraçãozinho, ele quer ver o coração subindo. O Arcilio acabou de entrar também. O Arcilio semana passada fez um bate-papo com a gente e só subiu um coração. O pessoal está meio devagar, gente. Mete o dedo nesse coração aí para o Matheus ficar feliz, ficar animado, né, Matheus? Matheus, então vamos lá. Você já falou do apoio da tua família, você falou das ferramentas, você falou que conseguiu muito cliente com boca a boca, são dicas que você está dando para quem vai começar nesse negócio. E quando você começou, cara, ali, a praticar, a consertar celular, na parte técnica, quais foram as suas dificuldades quando você começou, cara? Dificuldade em relação à... A parte técnica. Era montar, era bateria, era trocar tela, era conector de carga, era software, trocar conector. O que você sentia mais dificuldade na época? Ah, dificuldade, eu sentia muito nas telas paralelas, nossa, isso me deixava um pouco nervoso, porque dava muito problema. Tela paralela? Tela paralela, que me dava mais dor de cabeça. Tá, explica melhor aí para quem está assistindo, o que você quer dizer com tela paralela, o que é isso para a galera entender? Ah, tela paralela é uma linha mais em conta, que fornece uma boa qualidade também, mas não é tipo a original. e essa paralela acaba não se encaixando perfeitamente no aparelho. Então, acaba trazendo algum risco, tipo a pessoa quebra, vem falar, o botão encaixa, tem que fazer várias coisas. Isso acabou criando algum problema, mas deu tudo certo, eu já pedi algumas manhas e foi tudo certo. Sim, então no começo você sofreu bastante com isso aí, né? Questão de regulagem de brilho também, né? Tem tela que você não consegue controlar o brilho, né? Perfeito. Mas a minha paralela sempre foi desse jeito. Sim. Mas isso aí também é legal que você acertou, me lembro que lá quando a gente conversou você me mandou um fornecedor de São Paulo, né? Como que era o nome? Sky? Como que era o nome? Skytech. Então fica a dica, já estamos dando uma dica de fornecedor aí ao vivo. Você compra com eles até hoje, né? Melhor você compra com eles até hoje, né? Claro. essa Skytech, Skytech, não é isso? Skytech. Ela é forte, ela é muito famosa em São Paulo, então fica a dica aí, olha, pra quem tem interesse num fornecedor de peça, bom, essa Skytech ela é muito famosa e muito conhecida. Fica aí esse registro. Então, tem um bom... E aí, esse negócio de, por exemplo, de tela paralela, infelizmente, isso que acontece. Às vezes você pega um serviço, dá um preço, só que a outra pessoa ali da esquina, tal, faz um preço bem mais em conta. E às vezes é isso, né, Matheus? É material de péssima qualidade, né, cara? Tem mais, tem tela paralela de mal, 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 mal qualidade. Tem umas que é pior ainda, mas tem umas que é pior que acaba, nossa, meu Deus, só já de cabelo. Mas aí, acho que a Skytech só tem coisa boa. É, aqui o Arcírio também está dizendo top, só compro com a Skytech. Isso, olha só, gente, nós não estamos ganhando nada, viu, da Skytech para fazer propaganda deles, tá bom? Vou pedir para vocês, vou pedir para vocês, gente, encaminhe essa live aí para algum jovem que de repente está pensando no mercado de trabalho, num futuro profissional, manda essa live aí para alguém que de repente precisa tomar um novo rumo profissional, que foi atingido pela pandemia. O mercado de manutenção de celulares é extremamente interessante para você poder, para a pessoa poder atuar, né? E você, cara, você, porque assim, dentro do curso, né, Matheus, você aprende a manutenção livre de software e você aprende a manutenção livre de hardware, né? Você gosta mais da parte física, da parte disso, de hardware, ou você gosta mais da parte de software, da parte do sistema? Então, se for por mim, eu prefiro mais sistema. Duco fundos a gente não gosta, mas eu já acho mais interessante navegar pelo celular. Você gosta mais do sistema? Gosto mais do sistema. É interessante isso, né? Porque existe aí, boa parte dos técnicos gostam da parte de hardware e não gostam da parte do sistema, da parte de software, né? E já no teu caso aí, eu vejo que a maioria gosta mais de hardware do que de software, né, cara? Eu até sei de técnicos que se especializaram em software. Se especializaram em software. Deixou de lado a parte de hardware e disse o seguinte, a partir de hoje, eu só vou mexer com o sistema. Só vou dar manutenção nível de software. Ele se especializa em software, compra box, compra isso, compra aquilo. Se especializa em software. e aí faz parceria com outros técnicos da própria cidade e da região e ganha dinheiro na parceria com terceirização. Como eu sei também de técnicos que se especializou só em troca de conector de carga, cara. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu fiquei sabendo. Você conhece alguns? Só tem? Ah, em Ribeirão tem? Só conector de carga? Não, não tem não. Ah, sim. Tem de software? Tem. Software tem um... Deixa eu ver a gente me ligando aqui. Software... Ah, nunca vi só de software. É, mas tem. Então, pra quem tá assistindo aqui, existe isso também. Dentro do mercado de manutenção dos celulares, os técnicos trabalham com hardware e com software. Beleza? Atende os dois. Tem clientes que preferem... Tem técnicos que só trabalham com hardware e tem técnicos que só trabalham com software. tá? Então, isso aí, cada técnico vai analisar e vai pensar. Eu conheço um cara que é um presidente prudente, que é muito forte, e eles só fazem a parte de hardware. A parte de software ele terceiriza. Tem um cara que faz pra ele, então ele terceiriza. É, duas horas boas. A hora que dá bastante dinheiro, uma hora que traz muito conhecimento. Sim. se quiser ir a fundo, dá bem. Sim. Ô, Matheus, e dessa manutenção aí de celulares, quais são os três principais problemas que mais surgem numa bancada aí que você, como técnico, presencia aí nesses dois anos? O que você mais vê de problemas, cara? Qual que é o top? Qual que é o maior problema que surge na bancada onde dá mais dinheiro? Ah, isso daí eu acho que é pra todos, eu acho que é o conselho de tela, falando tal, eu acho que isso fica mais elevado. Eu acho que é mais conector ainda. Primeiro troca de tela, depois você acha que é conector, né? Eu acho que é conector. Sim. São os dois principais, porque tela, o cuidado de cair, de quebrar, e o conector que o pessoal também é muito desleixado com isso, né? Nossa, muito, muito, muito. É, então, pra quem tá querendo entrar na área, saiba que troca de tela e troca de conector de carga são dois serviços. Chega muito também, celular parou de pegar. Muito. Travado? Não. Ah, celular não liga. Só vibra. Só vibra. Só vibra, chega bastante. Chega muito disso aí. Chega. Entendi. E legal, legal, legal. Então, no teu caso, como técnico, troca de tela, conector, e esse tipo de problema do celular que não liga, que só vibra, né? Quem que é o Felipe que tá aí online com a gente? Felipe Jonas, 1910. Quem é? Seu amigo, seu irmão, seu parente? Quem que é? É meu amigo da escola. Ah, o cara é teu fã, hein, cara? E a família... Tá dando febre aí no chat. Hã? Tá dando febre aí no chat. É, ele tá fazendo barulho, elogiando você pra caramba, meu. Grande, Felipe. O Felipe é da tua cidade, então, né? Não, ele é de São Simão. Ah, de São Simão. É pertinho. Você tá em... Como que é o nome da tua cidade mesmo, ou é? Serra do Estúdio de São Simão. Ah, tá. É pertinho. Tem outro aqui. E aqui, o SS... Eu não tô enxergando direito, cara. Lá de Cornélio Procópio. Aí, Cornélio Procópio. Tivemos alunos de Cornélio Procópio. Qual que é o teu nome, eu de Cornélio Procópio? Qual que é o nome aí? SSGO. Qual o seu nome, por favor, aí de Cornélio Procópio? Vamos ver se ele coloca aí pra gente. Rodrigo. O Rodrigo fez curso com a gente, né, Rodrigo? O Rodrigo fez curso com a gente também? Vamos ver se ele confirma aí. Você fez curso com a gente, Rodrigo? Conhece o nome, cara. Sobrenome. Acho que fez curso com a gente. Ô, Matheus. Você que tá aí nessa jornada, nesses dois anos, dividindo a sua vida e as suas responsabilidades com escola e assistência técnica, qual que é o segredo, cara, pra... Ah, ele fez aqui, ó. Ele fez a última turma em Londrina. Ô, Rodrigo, se você quiser fazer uma live comigo também, cara, me chama aí no direct, que a gente marca uma live essa semana, cara, pra você falar aí da tua jornada aí, tá bom? Estou aceitando aí alunos que queiram bater um papo aqui pra gente fazer um trabalho de... 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 Qual que é a tua visão? O que que você acha aí que o técnico... As características que o técnico precisa ter pra ter sucesso com esse negócio, cara? O que que você vê aí? Pra ter sucesso, tem que procurar bastante conhecimento e manter... Calma, porque... No começo vai dar uma esguaralhada, mas tem que manter o conhecimento e ir além. Não devia ser só fazer o curso e querer mexer, tem que dar uma estudada ainda depois, livro nos e-books. Se você mesmo dispõe de se mandar no Google Drive, ler de novo, estudar, senão não consegue. Mas eu... Isso é fundamental, eu acho. Sim, é importante você falar isso aí, porque o que que acontece? Até o Rodrigo colocou aqui que agora ele só trabalha com iPhone. Maravilha, cara. Ô, Rodrigo, depois, cara, me chama no direct pra gente bater um papo, fazer uma live, cara, que aí... a gente troca uma ideia sobre... a tua jornada com a manutenção dos celulares e você fala também pra gente depois, na live, sobre como é a experiência de trabalhar só com iPhone. Tá bom? Acho que vai ser um tema legal da gente conversar, tá? Você sabe, ô, Matheus, você falou de uma coisa importante, porque assim, a pessoa, quando ela faz a inscrição no curso presencial da Millenium, a gente manda com antecedência alguns materiais de estudo. Deixa eu ver aqui, o Marcelo, meu sonho é fazer o curso com a Millenium quando tiver vaga aberta no estado da Bahia. Em breve, cara, quem sabe no segundo semestre, Marcelo, a gente vai pra Bahia novamente. Nós temos uma turma em Salvador, cara, há alguns anos atrás. Quem sabe a gente, no segundo semestre, a gente volta aí pra Salvador. Então, Matheus, antes do curso, a gente passa os materiais de estudo. A gente passa lá um cursinho online, a gente passa um e-book pro aluno estudar. E depois que o aluno termina o curso, a gente passa outros materiais de apoio, como cursos online, tutoriais, e-books. O aluno, ele tem acesso a um grupo no Telegram. Então, é isso mesmo, né, cara? Pra pessoa ter sucesso com isso, a partir do momento que ela faz a inscrição, até antes mesmo do curso presencial, ela já tem que mergulhar de cabeça, né? Estudar os materiais. Quando estiver dentro do curso, foca, né, no conteúdo do curso nos três dias. Quando volta pra casa, sabe, começa a comprar as ferramentas, pega o material, estuda, né, Matheus? Tem que ter dedicação, cara. Tem que ter dedicação. Ah, mas eu trabalho e estudo durante o dia. Poxa, faz isso à noite, nos finais de semana. Agora, tem muita gente que, infelizmente, não dá em nada. Tem pessoas que fazem inscrição pro curso, eu mando os materiais, Matheus? Sabe o que acontece? A pessoa não abre. Chega no dia do curso, a pessoa não teve a coragem de abrir o e-mail pra ler as instruções. Muito menos estudar o material de apoio. Tem gente que chega dentro da sala de aula, cara, ao invés de focar nos ensinamentos, fica no WhatsApp, fica no Instagram, fica ali. Na aula prática, a gente pede pra praticar. Sabe, faz corpo mole, tem preguiça de desmontar um computador, de um celular. Tem preguiça de fazer ali a troca de 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 conector, de botar a mão na massa, e depois que acaba o curso, volta pra casa. Não estuda o material. Não 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 manda mensagem no grupo, não participa, é cheio de mimimi, e só reclama. E ainda, às vezes, acontece de falar que o curso não é bom. Mas se olha o trajeto da pessoa, a trajetória, a pessoa não se empenhou em nada. Então, é o que você falou, tem que ter muita paciência no começo, né? Você teve muito prejuízo no começo ou não? Não tanto. Não tanto. Mas tem que tomar cuidado, né? Se não... Tem. Tem. Bastante. Ainda mais com tela, mas assim, muito sensível. Com tela. Tem que tomar cuidado. Entendi. Então, olha só, nós já fiz, já estamos com quase 40 minutos. Que conselho você quer dar? Olha só, eu quero que você dê um conselho, não só para os adultos, mas principalmente para os adolescentes. Molecada na tua idade. Eu quero que você dê um conselho aí, final, para os adolescentes de 15, 16, 17, 18 anos, que de repente gostam de tecnologia. Eu quero que você dê um conselho. Deixa eu ver o que o Sandro escreveu aqui. Queria aproveitar e mandar um parabéns a vocês para o pós-curso, pessoal do grupo. Maravilha, Sandro. Obrigado, Sandro. Obrigado. Quem que é o... Gutim Pires, é teu amigo também? Que orgulho do meu menino. Ele é da minha sala de aula também. Ah, os amigos ali. Ô, Guti, você leva o celular para ele conselhar. Ô, Matheus, você cobra dos amigos ou não? Você faz serviço de graça? Só cobra as peças? Tem gente que só cobra as peças. Ah, é, cara? Você é muito próximo, você cobra as peças. Ah, os amigos próximos, né? Próximos. É. É, tem um... Eu conheço algumas pessoas que falam que não cobrar de parente e de amigo é bucha, cara. Diz que não cobrar de parente e de amigo só dá BO, só dá dor de cabeça, cara. Isso é verdade ou não? Ah, não aconteceu comigo, não. Porque eu já faço um trato, né? Eu faço o serviço sem a mão de obra, mas eu não consigo dar garantia. Entendi. Não, a pessoa que quebra eu. É verdade, né, cara? É verdade, é verdade. Mas, olha, eu quero que você dê um conselho para essa geração, para esses meninos da tua idade que estão pensando em ganhar dinheiro, que estão pensando no mercado de trabalho. Dê um conselho, cara. Abre o teu coração aí e dê um conselho para essa galera que tem... que está na mesma faixa de idade com você. mete bronca aí, meninão. Ah, eu acho que a área de celular hoje é um dos mercados que vai mais crescer, porque todo mundo tem celular, vai quebrar uma hora, não vai ficar para sempre. E é uma área que ganha dinheiro, bastante dinheiro, se souber lidar com ela. E se procurar, se a pessoa tiver disposição, tempo, querer estudar, vai estudar muito bem na área. e não só em celular também, como computador, rede, não sei, mas principalmente em celular, que é a área que vai dar mais dinheiro, acho, hoje em dia. Sim. Procurar uma área, tipo, software, ou... Hardware. Hardware. Mas eu acho que é isso, procurar uma área excelente para quem quer ganhar dinheiro, uma área que você não vai ficar sem arrumar o celular, é muito difícil, porque todo mundo tem celular, uma hora vai quebrar. Sim. E esse é o conselho que eu dou, uma área ótima, é uma área que vai crescer muito ainda, mas está crescendo. Sim. Maravilha. O Sandro está perguntando, oi, Matheus, você abriu loja ou em casa? Ele respondeu no começo, ele está em casa ainda, né, Matheus? Você pensa, Matheus, daqui a um tempo, quando se acabar os teus estudos, você pensa em alugar um espaço ou você quer ficar em casa por enquanto mesmo? Bicho, eu penso em várias coisas. passa muita coisa pela cabeça, né? Eu vou abrir aqui, gente, se vocês tiverem pergunta, manda aí para o Matheus. Nós temos um... Hoje a área é muito grande, o celular é uma área. É, né, cara? É que eu falei há pouco aí, a Anatel disse que a cada 100 habitantes tem 106 aparelhos, cara, então... E agora com essa época de coronavírus aí, muita gente não vai ter grana para ficar trocando de celular, porque muita gente gosta de ficar trocando, né? E com essa onda agora, muita gente com dificuldades financeiras, a pessoa não vai ficar trocando, não vai comprar outro, vai mandar arrumar, né? E uma coisa que é assim, né, Matheus? A pessoa que tem um smartphone, caiu, quebrou a tela, a pessoa corre no técnico, se possível tem que trocar no mesmo dia, né, cara? Tem. A pessoa... Não é assim? É. Não tem essa da pessoa... A pessoa entra em desespero, se você falar para a pessoa que vai ficar sete dias sem um aparelho, a pessoa surta, né, cara? Fica louca, né, meu? No máximo, dois dias ali tem que estar pronto, senão... Quando você... Você está em Ribeirão Preto, você pede a peça, demora quanto tempo para chegar aí para você? Na verdade, eu não pede em Ribeirão, eu compro de São Paulo. Isso, você pede em São Paulo, demora quanto tempo? Dois dias? Um dia para o outro, né? Eu peço hoje, amanhã está aqui. Amanhecer, dois de tarde. Muito rápido. Muito rápido. De repente, no outro dia, você já entrega então, né, porque você recebe? Não, no mesmo dia, quase no mesmo dia eu já troco. Eu faço na hora. Eu falo também de tomar cuidado, não entrego na hora do celular para não correr risco. Sim. Mas coisa de dezessete, não, ainda não tem quinze horas que eu estou com o celular na mão. Eu posso enxergar a peça para mim. Entendi. Então, com o fornecedor, no outro dia chega para você, né? Porque isso é uma preocupação das pessoas sobre a questão de de fornecedor. Ah, será que, né, demora muito e tal? Então, é legal, né? Como o Arcilio falou que tem essa parceria com a Skytech também. Gente, quem mais tem perguntas aí para lançar para esse meninão aqui? Vamos lá, gente. Quem tem perguntas para fazer sobre o Matheus, sobre manutenção dos celulares, enquanto a gente aguarda aí para ver se rola alguma pergunta, deixa eu dizer. Estamos com inscrições abertas para o curso presencial de manutenção dos celulares em Presidente Prudente, Ribeirão Preto. Aqui no estado de São Paulo estamos com datas para Presidente Prudente, Ribeirão Preto. No estado do Paraná temos data para Maringá, Cascavel, em breve, Londrina e Curitiba. No estado de Santa Catarina temos datas marcadas para Joinville, Florianópolis e Chapecó, que fica lá no interior. Então, se você está assistindo essa live, essa gravação e tem interesse em um desses cursos presenciais, me chama no direct do Instagram da Milênio ou pelo WhatsApp DDD 1899-619-8100. Estou à disposição. E se você não tiver disposição para fazer o curso presencial, às vezes, por uma questão de distância, por uma questão de tempo, de logística, por causa de dinheiro, fala comigo que eu tenho uma indicação de um curso online que você pode fazer. claro. Ah, Rogério, qual que é mais efetivo? O curso presencial ou o curso online? Sem dúvida que é o curso presencial, porque é um curso que você bota a mão na massa. Mas eu conheço muita gente que tem feito curso online aí e tem obtido resultados. Resultados. Outros já fizeram o curso online, mas vêm fazer o curso presencial com a gente. Bom, perguntas sem perguntas, gente? Não tem mais perguntas para o Matheus? Então, por favor, a gente aperta aí, manda um coraçãozinho aí para o Matheus em agradecimento, em gratidão pelo tempo que ele disponibilizou para nós aí. Foram 40 minutos de bate-papo. Mete o dedo aí, gente, no coraçãozinho, por favor, para o nosso amiguinho aí, para o Matheus. Cadê? Pelo menos os amigos do Matheus, vai, gente. Mete o dedo nesse coração e dá um coraçãozinho apaixonado para o Matheus, gente. Aperta o coração aí. O Matheus é um exemplo para essa juventude, para essa molecada aí que muitos que não querem nada com nada e ele aí, prestes a fazer 18 anos, já faz dois anos aí que está trabalhando e ganhando dinheiro com a manutenção dos celulares. Matheus, obrigado, viu, menino? Deus te abençoe, a sua família, os seus estudos e os seus projetos profissionais. Dá um tchau para a galera aí, cara. Falou e obrigado quem me vê aqui na live aqui e boa noite. Ó, Matheus, eu vou deixar gravada essa live e quando eu tiver gravada lá no Instagram, encaminha para os teus amigos, tá? Para os teus familiares, dá uma força na divulgação, tá bom? Um abraço. Vou fechar aqui com você e vou finalizar a live, tá bom? Obrigado. Valeu, um abraço, Matheus. Bom, é isso aí, conversamos com o Matheus, que foi o nosso aluno do curso presencial lá em Ribeirão Preto. E amanhã, às 19 horas, teremos a live número 5 da série Casos de Sucesso, Profissão, Técnico de Celulares. Inicialmente, a ideia era apenas cinco lives, mas eu estou disposto a, conforme eu for conversando com os outros alunos, eu quero fazer mais lives a respeito disso, sabe? Porque com essas lives e com esses bate-papos, a gente vai conversando com vários alunos de regiões diferentes e é muito legal a partilha de informações que esses alunos acabam nos dando. Então, lembrando, essa live de hoje, essa quarta, essa quarta live ficará gravada no nosso Instagram e vai para o YouTube também. Semana passada fiz três lives com o Augusto, com o Arcírio e fiz também com a Tati e com o Maicon. São três alunos do estado de Santa Catarina que fizeram com a gente um grande, uma grande partilha de informações. Tá? Se você voltar ali e assistir cada uma dessas lives e fazer anotações, você consegue entrar no mercado de manutenção dos celulares, já corrigindo e atento a muitas coisas e evitando muitos erros. Então, é muito legal essas lives. Hoje foi com o Matheus daqui do estado de São Paulo e amanhã será o Saulo de Irapuru que inaugurou recentemente a loja dele. Então é isso, galera. Inscrições abertas para o curso presencial estou à disposição no direct ou no WhatsApp. Repetindo, ddd18996198100. Tá bom? E quem não puder, também tem o curso online que eu posso recomendar. Eu tenho feito outras recomendações também. Se você já é técnico de celulares e pretende, por exemplo, aprimorar suas habilidades com eletrônica, fala comigo no privado que eu recomendo um curso de eletrônica online para você. Se você quer se especializar no software, na parte de software, fala comigo que eu tenho um curso online especializado em software para indicar também ou um curso só focado em iPhone. Eu estou à disposição. Rodrigo, quero fazer uma live com você, cara, para você partilhar com a gente a tua jornada e para você falar como é o mercado de manutenção de iPhone. Porque eu sei que tem muitos técnicos que optaram em deixar de lado o atendimento de aparelhos Samsung, LG, Sony, que roda sistemas Android e estão se especializando só em iPhone. Então eu quero muito poder bater um papo com você. Você topa aí, Rodrigo, fazer uma live comigo, cara, para a gente discutir esse tema? Vou dar uma olhada na mensagem, tá bom? Vamos fazer uma live eu e você para a gente poder falar sobre esse nicho também só de manutenção de iPhone. quero poder também marcar uma live com alguém porque, por exemplo, eu tenho alunos por exemplo alguns, como eu falei cuidam só de hardware outros seguiram só na manutenção de software. Já o Rodrigo se especializou só em iPhone. Eu tenho alunos que estão se especializando só em reparo avançado de placa só atende reparo avançado de placa então isso é muito legal, tá bom? então olha só o Rodrigão topou eu vou falar com ele ali no privado e vamos ver se essa semana sai essa live aí, tá bom? Gente, obrigado pelo tempo pela disposição um grande abraço e fique com Deus e todas as lives estão gravadas aí no nosso Instagram um abraço até amanhã às 19 horas com o Saulo de Irapuru fiquem com Deus bom descanso boa noite tchau tchau tchau